É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, aqui era os bagulhos e fudeu, e vocês, quem foi o que puxou um ou outro pra falar isso, tipo eu puxei ele, mas ele já tava afim, eu falei mano é isso, quem foi que deu a ideia primeiro, você é o Monark, ele queria fazer um podcast já há muitos anos antes do flow começar, tá ligado, mas aí eu não sei, porque ele, sei lá, não tava na vibe, não tava num momento maneiro, sei lá, e eu tava de saco cheio do que eu tava fazendo, então a gente queria fazer, vamos fazer um bagulho doido aí junto aí, vamos fazer um canal de unboxing, a gente queria fazer um canal, eu queria fazer um canal, a ideia que eu levei, então a ideia que eu levei é, vamos fazer um canal de unboxing, só que assim, uns bagulhos esquisitão que a gente vai comprar na China, tá ligado, vamos fazer essa parada, aí ele, pô maneiro isso daí, só que porra, e um podcast, podcast, mas e aí, aí ele, pô conhece o Joe Rogan, tá, olha esse bagulho aqui, olha esse bagulho aqui, o caralho, isso aqui é muito mais maneiro, porque aí eu imagino, é exatamente aquela parada que tu falou, eu vou sentar ali, você e eu mesmo durante duas horas trocando ideia, foda, e o meu trabalho vai ser conhecer pessoas novas sem parar, tá ligado? É só se relacionar, mano, é, é só trocar ideia, aí o caralho, é isso, isso aqui é muito melhor, vamos fazer. Você é muito mais limitado ali, porque chega uma hora, você vai falar, caralho, vou abrir mais o que? Cansei de abrir as coisas, né? Mas eu acho uma ideia foda também. É, eu acho que ia ser gostoso, porque eu ia ter um monte de tralha. O cara gosta de ter tralha, mano. Eu adoro tralha, cara, adoro tralha, essas tralhas chinesas aí, não sei o que, aquele bagulho de spinner e tal, eu era doido pra ter os spinner, mas eu tava num momento meio filha da puta, que tava duraço, É, o caralho, eu queria ter um montão de spinner. Você queria ter os spinner foda? Eu queria ter os spinner foda, aqueles spinners, ó, o Monstron, tem os spinner que são pica. Eu só conheço o spinner que os caras vendem no farol, que pisca, mano. 20 reais, assim, né? Mas agora o Flow, tipo, cara, uma parada muito engraçada do Flow, que a galera comenta, é tipo assim, vocês, é, tá tão grande o Flow, que a galera, eu vi várias mensagens, vocês vão criar um Flow pra vocês também? É, 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 é tipo, não é mais podcast, tá ligado? É Flow, é Flow. O meu irmão também, ah, tu vai ter um Flow? Eu falei, não, cara, não é um Flow, eu vou ter um podcast, que aí casou ainda de estar no lugar do Flow, a galera é bom. Mas eu gostei, é, criar um Flow, vai criar um Flow, tá criando um Flow. Mas sabia que isso, eu acho que isso aí é melhor, mano. Eu tô no Flow do Mítico, cuido legal. É, sabe por quê? Porque a galera já tá habituada com o Flow, até você parar e explicar o que é um podcast, o cara vai se cansando. É um Flow, é um Flow. É, ó, a gente tem um podpack, é um Flow, você sabe do Flow, é isso aí. É, os dois mudados e a gente vai falar um pouco. Mas quando eu vou explicar o que é o Flow, eu tenho que falar, tu conhece o Joe Rogan? É muito mais difícil. É verdade. Mas o lance, cara, esqueci completamente o que eu ia falar. O Joe Rogan, cara, ele vendeu, parece, 100 milhões, cara. Pro Spotify, né? Pro Spotify, mano. Ah, não. Mas na gringa tá, tipo, muito foda isso. É, porque o Joe Rogan também é outra vibe, assim, ele tá num patamar de relevância, que é o que a gente tá procurando no Brasil pra ter, ele tem no mundo. Tá ligado? Por exemplo, ele troca ideia com os caras que vão ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele troca ideia com o Homem de Ferro, tá ligado? Com o Elon Musk, com o Neil deGrasse Tyson, com esses caras. Imagina, mano. Quem é que vem hoje? Ah, vem o Downey Jr. aí. Nossa, velho. E foi uma merda o podcast com o Downey Jr. Por quê? Ah, porque eles ficaram medindo piroca, ver quem era o mais foda. Ah, que merda, hein, mano. Ah, não. Eu pensei que eles tivessem colocado a piroca pra você. Não, foi muito foda.